Boa noite. Na alegria que mais uma vez recebemos um importante estudioso para tratar de um tema atual e um tema relativo aos nossos estudos na própria doação em direito tributário e finanças financeiras. Bom, hoje nós vamos ter a palestra sobre o planejamento tributário internacional, as medidas de contraste ao abuso de convenções em matéria tributária. O nosso palestrante é o doutor Jonathan Vargas Vita, advogado, consultor jurídico e consultor, especialista em direito tributário pelo IBET, mestre e doutor em direito tributário pela Pontifício da Universidade Católica de São Paulo, mestre em segundo nível em direito tributário da empresa pela Universidade Comercial Luiz de Bocconi, Milão, professor do mestrado em segundo nível em direito tributário na Universidade Comercial Luiz de Bocconi e das especializações em direito tributário da PUC, do IBET, FAAP, EPD, Universidade Estadual de Londrina e A, também, Distrito Federal, e em direito internacional da Escola Paulista de Direito e da Universidade Estadual de Londrina. O doutor Jonathan é juiz substituto do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal do IBET e da Comissão de Contencioso Administrativo do IBET de São Paulo. É sócio do IBDT, da ABDF, do IFLA e do FIASP. Bom, quero que o professor Jonathan agora vá lá e nos ouve com a sua palestra hoje sobre direito tributário. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Bem, inicialmente, queria agradecer a segunda vez que eu venho a esse auditório daqui do IBET. A gente já teve aqui sempre a convite da Liseane, que ela fala o currículo, diz que eu sou um grande professor, mas, assim, a amizade também ajuda nessas coisas, né? Então, ajuda a ver com melhores olhos o público da gente, que não é tão bom quanto o palestrante, mas enfim. Eu acho que, inicialmente, eu queria primeiro dizer um pouco dos objetivos da palestra, falar um pouco a vocês o porquê da escolha desse tema e o porquê da relevância desse tema de estudo para vocês. Porque, muitas vezes, a gente vem estudar direito tributário internacional, a gente vem tratar sobre temas de direito internacional e tudo isso parece extremamente distante da... Eu passo a uma ideia, isso não tem problema não. Você tem feito. É... E... Falar sobre direito tributário internacional muitas vezes é difícil, porque as pessoas têm uma incompreensão em relação ao direito tributário internacional ou direito internacional tributário, têm esse receio de não ter aplicabilidade prática, mas... A verdade é que o futuro do direito tributário está no direito tributário internacional. E por que está no direito tributário internacional? Porque, hoje, a grande quantidade de novidades dos partidos que vêm surgindo no direito tributário brasileiro são derivadas a partir de quê? A partir, justamente, de institutos já muito, há muito, consagrados no direito internacional e direito comparado, que estão sendo cada vez mais incorporados ao direito brasileiro. Então, quando vocês estudam o direito internacional, na realidade, vocês estão estudando o futuro do direito nacional. Porque a convergência entre sistemas jurídicos, a convergência procedimental, a convergência legislativa, esses são temas que vêm ocorrendo e vêm cada vez mais aparecendo nos debates nacionais. Quando a gente fala, por exemplo, de normas anti-adhesivas, e esse, sem dúvida nenhuma, é um dos toques da palestra de hoje, quando falamos sobre isso, onde surgiu a revisão fiscal, esse conceito, quais os métodos que são aplicados dentro do direito brasileiro, tudo isso foi, na realidade, importado. Às vezes, a gente faz essa importação indevida, como vocês vão ver, às vezes a gente cria institutos e tenta incorporar isso no direito brasileiro, essa adaptação extremamente controvertida, mas o fato é que esses institutos vão sendo incorporados ao direito brasileiro. E muitas das surpresas que a gente tem hoje, na realidade, foram coisas que vêm sendo discutidas há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E, às vezes, eu acho que falta a nós, operadores de direito, essa capacidade de observação do que está ocorrendo no exterior. E não é uma ideia, meu tupiniquinho, precisamos copiar o que veio, o que não veio no exterior. Mas é ver o desenvolvimento histórico de determinados institutos e, a partir desse desenvolvimento, e, a partir dos problemas que são apresentados, você, quando fizer essa importação, para ter justamente essa convergência internacional, você já prevê aqueles problemas que vão acontecer no exterior. Para mim, um dos grandes exemplos hoje, e esse é um dos temas que eu devo concluir um artigo aqui no final do mês, falando sobre ICMS e os tratados internacionais, que parecem que são temas, assim, completamente desconectados. ICMS e o Sistema Gato e o MC. Aparentemente, são temas que não têm uma relação muito clara, a não ser os casos de importação de mercaderias. Mas, por que eu falo sobre ICMS e o Sistema Gato e o MC? Porque, na realidade, o Acordo de Subsíduos e Descompensatórias, que trata justamente da guerra por subsídios internacionais, ele existe desde a década de 60, salvo em 1969. E, no Brasil, a gente vem discutindo guerra fiscal, que não deixa de ser justamente um problema relacionado a subsídios, desde meados da década de 90, porque até o final da década de 80, os subsídios eram concentrados nas mãos da União e depois passaram a ser concentrados na mão dos Estados-membros. Então, a gente tem uma experiência aí com guerra fiscal de, vamos dizer, 15 anos. No campo do sistema Gato e do MC, a gente tem uma experiência de mais de 40 anos. Então, vejam como a gente pode aprender usando essas analogias, usando esses paralelos interpretativos, porque esses modelos são modelos comuns. Quando a gente tem certa surpresa aqui no Brasil, ah, por que a aplicação de determinado instituto no Brasil se deu dessa maneira ou se deu de outra maneira, isso foi discutido, é discutido, pré-discutido, sempre existe a palavra, há muitos e muitos anos. Isso seria um caso razoavelmente atual à compatibilidade, à existência das próprias normas antelisivas. Aqui no Brasil, até hoje, se diz que as normas antelisivas são aberrações jurídicas, ferem o que é a legalidade e não se tem que estudar. Tem-se estudado isso e não se tem que estudar o quê? Não se tem que estudar como é que funciona a operatividade dessas regras jurídicas. A gente fica negando a existência delas, elas operam e fecham o sistema e a gente continua, parece, negando a existência delas. Mas, enfim, eu fiz esse pequeno prólogo, digamos assim, para dizer a vocês que tudo que vocês estudarem e tudo que eu for falar hoje à noite aqui para vocês, na realidade, eu vou sempre que possível tentar demonstrar como pode-se dar essa aplicabilidade dentro do Brasil. Porque, como eu disse antes, quando se fala em medidas e contraste ao abuso de tratados, a gente está falando de abuso de direito. E falar em abuso de direito em matéria tributária, sem dúvida nenhuma, guarda uma correlação com a operatividade das normas antelisivas. Você tem modelos distintos de alteração dessas regras. Tem várias situações que são muito interessantes. E que a gente consegue transplantar perfeitamente para estudar isso no Brasil. E, como você já vem estudando há algum tempo o Planejamento Tributário Internacional, vários dos topos que vocês já estudaram vão cair, obviamente, dentro desse escopo. O direito tributário internacional, normalmente, o direito, desculpe, não tributário internacional, internacional tributário, e depois eu vou explicar a diferença entre esses dois. O direito internacional tributário, ele normalmente é considerado meio que como um patinho feio do direito internacional. Os internacionalistas não gostam do direito tributário, acham que o direito tributário é extremamente pobre, mas, e já disse isso em eventos de direito internacional, e digo aqui com maior tranquilidade ainda, o direito tributário internacional é extremamente rico para o estudo do direito internacional. E por que é extremamente rico? Se a gente observa, sob o âmbulo do chamado direito internacional público, você tem um grande campo de estudo para verificar validade, urgência e eficácia dos tratados internacionais, porque a quantidade de tratados que nós temos em matéria tributária é extremamente elevada. O Brasil, que é um dos países que tem um dos menores números de tratados assinados aos países, que não são palestres fiscais, né? O Brasil tem 30 tratados em vigor, mas na realidade são 29 e teve um que foi denunciado, porque o tratado com a República Tcheca era com a Tchecoslováquia, e o sucesso é hoje aplicado aos dois países. Mas esses tratados, são 30 tratados, que tem várias instruções normativas, falam sobre eles, tivemos denúncia, tivemos emenda, temos protocolos interpretativos, temos uma série de textos jurídicos do direito internacional. E, pelo menos eu desconheço no campo internacional, um único ramo do direito chamado direito internacional público, que tem uma quantidade de tratados tão grande, e com tantos problemas operacionais, e com tantas assimetrias entre regras nacionais e regras internacionais, e que permitem justamente uma boa plataforma de estudo, da, como eu disse antes, qualidade, vigência, saúde e eficácia internacional. Mais ainda, os tratados brasileiros, normalmente quando se fala em tratados para a letra de votação, se seguem alguns modelos de tratados. Teoricamente, existe o chamado modelo OCDE, que é a OCDE, é uma instituição internacional, que, enfim, congrega, teoricamente, esses países mais desenvolvidos. O Brasil não faz parte da OCDE, nem como membro, nem mesmo como observador, mas, e muito curiosamente, o Brasil apoia reservas ao próprio modelo da OCDE, e vai lá e diz, olha, concordo com isso, não concordo com aquilo. Outro modelo que existe é o chamado modelo ONU. Qual a grande diferença entre o modelo ONU e o modelo OCDE? É que o modelo ONU, ele, em alguns artigos, ele aloca a distributividade da tributação num modelo diferente, porque, basicamente, os tratados internacionais para evitar a total tributação falam, e eu sei que muitos já sabem disso, mas eu acho que é uma boa introdução para a aula. Esses tratados, basicamente, fazem o que? Na sua primeira parte, estabelecem uma série de definições de certos conceitos, explica o que é residência, explica quais são os tributos abrangidos, explica quem pode ser sujeito desse tratado ou não, etc, etc, etc. Depois, começam essas regras de distributividade, ou seja, qualificados certos elementos em determinadas categorias, essas categorias vão permitir uma tributação na chamada fonte e uma tributação também na chamada residência. Em alguns casos, tributação exclusiva da fonte, outros exclusiva da residência, e em outros casos, há justamente a distributividade. E para evitar a dura tributação, como o nome já disse, você tem, na última parte desses tratados, os métodos para evitar, se você usa o método de um crédito ou não, se tem disposições finais de fechamento, como incitar uma discriminação, a própria chamada LOB Clause, Imetational Benefits, que a gente vai tratar, e é um dos pontos centrais da aula de hoje, que é uma, digamos assim, norma de agressiva desses tratados, que é para evitar que você crie estruturas artificiais somente para ser beneficiado desse determinado tratado. Então, vejam que esses tratados têm três partes distintas, seguem modelos distintos, lembrando que além do modelo ACDE e modelo ONU, tem o modelo da LAB, que o Brasil não faz parte, tem o modelo dos Estados Unidos, o Brasil não tem um tratado dos Estados Unidos, e está em gestação, eu tenho participado de alguns estudos em relação a isso, o modelo do LAT, que é o Instituto Latino-Americano de Direito Tributário. Mas, basicamente, os modelos mais comuns, tirando o momento nas relações com os Estados Unidos, são o modelo do ACDE, e o Brasil, apesar de não seguir completamente nenhum desses modelos, a grossíssima forma que o Brasil tem cláusulas que são realmente muito parecidas com o modelo do ACDE. Então, essa variedade dos tratados brasileiros também é um ponto muito interessante, porque tem tratados que são aparentemente parecidos e esses tratados com pequenas variações, essas pequenas variações fazem diferenças substanciais. A gente vai ver, mais à frente, no chamado caso novo, que esses tratados internacionais, especificamente o tratado do Japão, por não ter um artigo, permitem uma outra, uma aplicação completamente diferente de todos os demais tratados dentro do direito brasileiro. A falta de um único único artigo. Outro ponto também que é a interação entre o tempo desse estudo é realmente que o Código Tributário brasileiro, o Código Tributário Nacional, ele tem um dispositivo especifico, o do Japão, e aí você já ouviu falar milhares de vezes, que é o artigo 98. E esse artigo 98, ele expressamente é uma exceção à nova orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que veio em meados da década de 70, veio na entrada da URE 8004, de 1977. Nesse URE, o Brasil antes adotava uma ideia de prevalência do direito internacional e, por aí, há uma prevalência do direito interno em detrimento do direito internacional, perfazendo o fenômeno que é corretamente chamado de Treaty Override. Eu vou usar algumas expressões em inglês aqui, mas não é para parecer esnóvel, nada disso, mas é porque essas expressões são as que são usadas nos manuais, nas obras, sobre o direito da internação, mas são usadas por equilíbrio. Não adianta eu chegar aqui e tentar simplificar de maneira aleatória para vocês, não tentar traduzir certas expressões, se depois vocês não dêem textos e esses textos usam expressões que são completamente diferentes. Nos casos em que essas expressões não forem tão transparentes, eu posso explicar. Ah, só uma última coisa dentro das observações iniciais da aula. eu queria só dizer que quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer no decorrer da apresentação, não tem o menor problema. Eu acho até bom, assim, que às vezes eu fico tentando provocar vocês, agora como uma auditora muito grande, primeiro que eu já tendo lá para cá, eu olho para cá. Segundo, e por isso eu fico meio tentado para cá, e segundo, eu não consigo provocar vocês de maneira direta, porque todo mundo está muito mais intimidado. Uma pessoa fala no microfone, que é a referência, está muito tão... isso já prejudica um pouco. Mas quem quiser fazer pergunta, pode fazer, qualquer dúvida pode fazer no decorrer da apresentação. Então, artigo 98, ctn, tem essa ideia justamente de prevalência dos tratados internacionais. O Brasil, também, no campo da chamada harmonização internacional, que é um dos objetos de estudo do direito internacional público. A matéria tributária, uma das matérias que tem o maior grau de convergência, é uma convergência realmente muito, muito grande. Por quê? Por conta do fenômeno que a gente vai ver mais à frente, dessa competitividade entre estados diferentes para ver quem consegue reter maior volume de receitas tributárias. Se alguém coloca uma regra para evitar a situação de x, o outro país vai fazer a mesma coisa porque vê que essa regra funciona e consegue atrair o que se chama de base impônica. Dentro, também, desse estudo do direito internacional público e essa importância do direito tributário dentro desse contexto, você tem, por exemplo, o Acordo de Melhoração de Manilha, que é um tratado que estabelece a base de cálculo tributária, que é uma coisa fantástica. O tratado internacional estabelece critérios de determinação da base de cálculo é um número um. Quantos são hoje, por exemplo, a MC? Um 130 pelo menos. 150 e três. É bom que o senhor está aqui pelo menos esse número. E também, não só no direito público, digamos assim, internacional público, mas também no direito internacional privado. Vocês vão dizer o que é que o direito tributário tem a ver com o direito internacional privado. Eu falei antes que tem justamente a qualificação de determinados rendimentos, quando a gente fala em qualificação, qualificação é um instituto típico do direito internacional privado. Então, nesses tratados tributários tem problemas de qualificação, tem conflitos de qualificação e isso, e essas assimetrias nas qualificações, os problemas de qualificação é que geram formas justamente de abuso a esses tratados. E como eu disse antes, abuso de direito é uma expressão que veio e foi criada pensando justamente em direito civil, não em direito tributário. Então, vejam como essa plataforma de direito internacional tributário é rica para o estudo do direito internacional, é rica público, privado, e é rica também, como eu disse, para o estudo do próprio direito interno brasileiro por conta dessa convergência que vem existindo atualmente. agora, falei de todos esses avanços, falei de contra o direito tributário, então, o internacional tributário é importante, mas, e isso é bem curioso, em matéria de abuso de tratados internacionais, eu desconheço, eu desconheço alguém, se alguém tiver, inclusive me mande, porque eu não sei, mas desconheço obras de relevo que tratam sobre abuso de tratados que não sejam em matéria tributária, porque, aparentemente, no direito internacional ambiental, no direito internacional dos direitos humanos, no direito internacional penal, os temas de abuso desses tratados não são temas que são tão estudados, porque, aparentemente, não existem tantas vantagens para o direito de tentar se abusar desses tratados internacionais, no caso do direito tributário, se você consegue abusar desses tratados, você reduz efetivamente a carga tributária. Então, eu queria inicialmente dizer isso a vocês e, a partir de agora, eu vou primeiro tratar da diferença entre direito internacional tributário e direito tributário internacional, falar novamente um pouco sobre os tratados internacionais e, a partir daí, a gente vai falar sobre as medidas anti-abuso do direito tributário internacional e aquela do direito internacional tributário. E aí, já pegando o gancho, a diferença entre direito internacional tributário, que eu venho falando aqui, às vezes eu me confundo, eu falo de um, eu falo de um, eu falo de um, eu falo de um, mas é, o que é o direito internacional tributário? Direito internacional tributário é uma parcela do direito internacional que se remete à matéria tributária. A sua contraparte, direito tributário internacional é uma parcela de estudo do direito tributário que tem o que se chama de elementos de extranidade, ou seja, tem a aplicação chamada aplicação multoterritorial. E o que é essa aplicação multoterritorial? Essa aplicação multoterritorial é quando, por exemplo, você oferece uma vida no exterior, você, brasileiro, residente no Brasil e recebe lá um determinado valor, você joga um pouco em um bar, você joga um pouco em um bar e recebe lá aquela renda. Bem, aquela vez, como eu joguei isso no Brasil, enfim, pode até haver outras controvérsias por trás, mas, teoricamente, você vai receber esses determinados valores e eles vão ser tributados potencialmente no exterior e também potencialmente no Brasil, porque, pelo menos, há uma presunção de que há tributação das rendas ilícitas por parte do imposto de renda, especialmente das pessoas físicas. em que você tem uma regra de direito nacional, uma regra brasileira que diz, olha, a gente vai aplicar isso no exterior, a gente vai tributar esse valor por ser um período no exterior, ainda por ser nenhum, esse dinheiro nem chega a entrar no Brasil, ele simplesmente fica lá no exterior. Dentro desse contexto, desse direito internacional tributário, você tem justamente uma série de situações em que há a necessidade de que os países comecem a buscar essas rendas do exterior. O caso clássico é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos usam o critério de conexão, que é a forma de justamente tentar atrair essa tributação, você pode usar o critério da fonte ou o critério da residência. A fonte é a fonte pagadora. A residência é o local onde há, habitualmente se a pessoa reside, tem que ter uma certa teoria sobre residência que eu vou falar mais à frente quando a gente for analisar os tratados e o que se chama o time-breaker que é um dos elementos chamando de determinação da residência, mas, normalmente se usa um desses dois critérios. É muito fácil você dizer, por exemplo, que a residência do imóvel, ou seja, o local onde se oferece a ajuda derivando o aluguel do imóvel, é no lugar onde está lá esse imóvel. agora você tem pessoas, por exemplo, que moram um mês aqui, um mês lá por lá, um mês em outro lugar, etc. E aí, essa residência começa a se tornar por um momento extremamente complexa a sua determinação. De qualquer maneira, quando a gente trata desse tema de localização de rendimentos, a gente trata de quê? a gente trata de ter parâmetros seguros para atrair a competência do determinado conheço. Os Estados Unidos usam o critério de cidadania. Ele diz, olha, independente do onde você morar, se é cidadão americano, você vai ser tributado nos Estados Unidos. Tem até um amigo meu, que eu até conheço, que ele é filho de americano, tem cidadania americana, e ele diz que estava sem uma situação super difícil, que ele tem que ficar todo ano fazendo declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, e lá é um processo muito mais trabalhoso. A gente pensa que o direito brasileiro tem uma série de efeitos, mas diga uma coisa a vocês e diga uma tranquilidade assim absoluta. Imposto de renda em sua física brasileira não existe mais fácil no mundo. O professor Marcelo Neves, que é professor da ONG, e agora está aqui em Brasília, etc., e esse conselho do CNJ, estava me dizendo que ele morou na Alemanha um bom tempo, na Suíça, enfim, ele disse que na Alemanha ele não conseguia fazer o imposto de renda dele, ele contratava um contador para fazer o imposto de renda dele. Ele, uma pessoa razoavelmente de conta, para dizer um eufemismo, uma pessoa tão incapaz, ele não tinha condições técnicas de fazer aquilo ali. Nos Estados Unidos, a gente vê naqueles filmes americanos que a pessoa vai lá e, ah, eu preciso do recibo, que eu comprei meu computador, não sei o que e tal. Aqui no Brasil não, você vai lá na internet, você vai lá na internet, você vai lá na programinha, preenche os dados que qualquer pessoa consegue preencher. O CNPJ contra a fonte pagadora, o fonte pagador acabou. Provavelmente porque pouca coisa é dedutível, né? No caso brasileiro? Na realidade, isso tem um fundo de verdade. Poucas coisas são mais presentes. Se tem simplificado, ele permite uma dedução linear que, na maioria dos casos, é extremamente vantajosa. Lá, e eu vou dizer o caso da Itália, que a Itália tem uma curiosidade em relação a isso. Porque na Itália, o tributo mais importante italiano aparentemente não é o imposto de renda das pessoas jurídicas, é o imposto de renda das pessoas físicas. E isso é historicamente justificado por conta do fascismo. Por quê? Porque na época, o pessoal interpõe a uma pessoa jurídica entre o judeu, por exemplo, enfim, ele colocava uma pessoa jurídica para prestar os serviços que ele prestaria para uma pessoa física. E aí, na época, ele moçolinha, para evitar isso, eles justamente disseram, não, vamos criar um dano de valência fiscal e a renda vai ser creditada diretamente às pessoas físicas. E a partir daí, ele conseguiu identificar quem é destinatário real desses rendimentos. E evitava que os judeus utilizassem dessa estratégia para continuar participando dessas atividades sociais. No caso americano, as dedutibilidades são extremamente, são muito maiores. no caso de outros países, você tem situações em que... As habitas ou as outras? As habitas ou as outras? As situações. Do lado de cima ou o que? Não. Todo mundo fala que o imposto de renda brasileiro, assim, eu sei que tem um problema da retrovisibilidade, a gente tem uma retrovisibilidade baixa, a gente não vê os serviços públicos em qualidade, mas o imposto de renda das pessoas físicas brasileiro, o imposto brasileiro, com perdão, a expressão é de 30, que é 27 mil por cento, dentro do parâmetro mundial, assim, é um valor extremamente baixo. Na realidade, o problema é que a gente tem um sistema descalibrado, que a gente tributa muito o consumo e tributa muito a renda. Mas, dizer que a tributação da renda brasileira ou se só é alta, você tem alíquotas de 45 por cento, de 54 por cento, quando, até no cantão, no suíço, por exemplo, quando você soma as três alíquotas, a municipal, o cantador e o federal, você tem alíquotas acima de 50 por cento. Vamos falar em uma alíquota de 27,5, realmente. Eu sei quando eu falo isso, essas pessoas estão meio revoltadas, mas, é a verdade. É uma alíquota baixa, isso aí ninguém pode negar. Você tem alíquotas, por exemplo, de rendimentos acima de 100 mil euros, na Espanha, acima de 270 mil euros, que era o planejamento dos jogadores de futebol. Os jogadores de futebol se mudaram para a Espanha, aí teve uma mudança na regra tributária, porque tinha um período de carência e estava um problema. A gente fala de segurança jurídica, mas veja que de segurança jurídica, eles se mudaram, mudaram a residência fiscal deles, para usufruir de um determinado regime, eles estavam querendo cortar o regime antes do prazo. Tanto que falavam, chamavam de lei beca, por isso que os clubes espanhóis começaram a contratar jogadores de futebol, porque lá eles pagavam mais ou menos o mesmo salário bruto, mas os jogadores recebiam muito mais no livre. E aí foi um dos elementos que fez com que o campeonato espanhol crescesse, seria um conceito ideal. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso objeto de estudo, todo mundo mais ou menos deve ter entendido a diferença entre direito internacional tributário e direito tributário internacional. Complementando, não é só essa toca do internacional pelo tributário pelo tributário pelo internacional. Não é só isso que é importante. O que é importante é que as racionalidades desses sistemas jurídicos são racionalidades diferentes. Você tem o direito internacional como uma série de fatores e de princípios que servem justamente como repertório de interpretação que são elementos com racionalidades diferentes no Brasil. No Brasil, a gente fala de função social da propriedade. No Brasil, a gente fala de capacidade contributiva. No Brasil, a gente fala de legalidade estrita. No Brasil, a gente fala de proporcionalidade, de progressividade. Em outros sistemas jurídicos e no sistema internacional, você tem outras características. essas características da ordem internacional não necessariamente coincidem com a ordem nacional. E quando você vai fazer uma ponderação para trazendo aqui a OECC entre esses princípios internacionais e os princípios nacionais, sem dúvida nenhuma, deve haver uma prevalência, não distinção, mas uma prevalência dos princípios internacionais em detrimento dos nacionais no caso do direito internacional tributário. Já no caso do direito tributário internacional, o que vai acontecer é uma prevalência de ideias e princípios do direito interno que vão condicionar essa interpretação. Essa diferença se forma muito mais aguda, por exemplo, quando a gente pensa na contraposição entre direito internacional tributário, direito tributário internacional e direito comunitário tributário. lá na Europa os problemas que surgiram são imensos. Eu não sei se vai dar tempo, mas no final da minha exposição que até que horas a apresentação tem intervalo, não tem isso, só para entender. Em quanto tempo é? Até 11? Até 11? O que acontece é que na Europa tem vários e vários casos julgados pela Corte de Justiça Europeia que usam uma racionalidade completamente diferente e os internacionalistas são revoltados. Isso é um absurdo, como é que vai se fazer uma aplicação nessa natureza, como é que pode ter uma racionalidade dessa natureza? Eles não estão interpretando o direito internacional a partir dos conceitos internacionais. Eles estão interpretando um texto internacional a partir de uma racionalidade do direito comunitário. E a gente vai ver mais à frente que isso tem provocado problemas gigantescos na formação dos tratados internacionais na Europa. E já adentrando, por isso que eu não gosto de fazer PowerPoint, eu trago os papéis que eu posso ir e voltar e voltar e enfim. O mais fácil é que você consegue adaptar mais a falência de uma nação oculta. está assistindo. O caso Open Skies, que é um caso que tem nada a ver com o direito de tributário, é um caso que foi julgado na proposta de justiça europeia e tem um tratado que se chama Open Skies e alguns países da Europa assinaram um tratado sobre a aviação internacional e outros países não assinaram. E aí o caso era saber se um sujeito localizado em um país que não era signatário dentro da Europa poderia se aproveitar das cláusulas desse tratado. E o que é que acontece com a justiça europeia mesmo? Esqueci. Isso é... Todo mundo pensa no pacto do pacto de ser vanda, todo mundo pensa em que os tratados têm essa vinculação com os estados e nesse caso por conta das liberdades fundamentais europeias disseram, olha, vai se aplicar o tratado do Open Skies nesse caso concreto. E na matéria tributária isso gerou um impacto profundo porque os estados unidos por exemplo em 2003 o Open Skies saiu do dinheiro em 2002. Os estados unidos em 2003 modificou a convenção com a Holanda e eles têm lá a cláusula que fala sobre residência eles criaram o que é chamado de argão internacional a residência o residente qualificado que eles tentam fechar as amarras para evitar que esse tratado seja aplicado por outros sujeitos que moram na Europa mas não são holandeses ou mesmo que não moram na Holanda. Então vejam que não é só mudar a posição desse direito tributário e do internacional é sim mudar a forma de pensar esses textos e a gente tem dificuldade de fazer isso a gente tem dificuldade de pegar um texto internacional que foi internalizado e dizer vamos aplicar de uma maneira completamente diferente. E pelo menos eu fico feliz em dizer assim e eu não estou com o número aqui que eu coloquei nas minhas notas mas tem o voto do ministro Delgado analisando um tratado de matéria tributária em que ele fala expressamente que foi o voto do vencedor os tratados precisam ser interpretados dentro de uma sociedade global internacional a partir de princípios universais e não só vindo sob a ótica do direito brasileiro passado isso como eu disse a vocês o maior representante desses textos internacionais são esses tratados para evitar a tributação com as três funções que eu falei anteriormente que são delimitação digamos do escopo aplicativo e qualificação e definição de determinados conceitos que estão ali segunda parte distributividade da competência ou seja se vai ser a ponte ou vai ser a residência que vai tributar e uma terceira parte que são as disposições de fechamento como como vai se dar a alocação do crédito de imposto ou da isenção da base de cálculo regras na discriminação são regras de fechamento do sistema para evitar justamente uma aplicação incorreta desse tratamento uma coisa importante eu falei antes que o Brasil tem seguido mais ou menos o modelo OCDE e o Brasil vem a ponto como eu disse em reservas aos comentários mas o que são esses comentários ao modelo OCDE esses comentários ao modelo OCDE são basicamente se reúnem lá os ministros os corpos técnicos enviados de outros países eles começam a discutir a interpretação desse item desse artigo deve ser dada dessa forma aí chega alguém do país lá e diz olha eu não aceito essa forma e apoio minha reserva a essa observação ou a esse comentário então isso acontece muito comumente mas o que é mais complexo dentro desse contexto é isso tem caráter normativo ou não tem caráter normativo e por que eu estou falando sobre isso porque mais à frente a gente vai ver que a gênese das normas de contraste aos tratados elas surgiam nos comentários ao modelo e depois elas acabaram sendo incorporadas pelo modelo OCDE e obviamente vão sendo reproduzidas pelos países esses esses comentários servem um pouco como guia mesmo de interpretação o que é que os ministros discutiram o que é que os ministros fizeram dizer quando utilizavam a expressão A em detrimento da expressão B como os países veem determinadas cláusulas dos tratados e como iniciantes no caso específico da relação entre normas antelizivas internas e tratados internacionais você tem posições diferentes de países diferentes por exemplo a Bélgica salve o item 27.4 e 27.5 das observações aos comentários do artigo primeiro do modelo OCDE e a Bélgica expressamente diz que as normas antelizivas internas não prevalecem em relação aos tratados e o caso Ligol que eu mencionei para vocês é um caso que foi julgado aqui pelo CAF em que esse ministro chale é contrário o Brasil não tem posição em relação a esse não tem observação em relação ao artigo e o Brasil expressamente a doutor milhas antelizivas de caráter internacional e que são contrárias em alguns casos aos tratados internacionais e dentro desse contexto no caso do Igor se diz as regras brasileiras antelizivas prevalecem em relação aos tratados internacionais o que é um pouco contraditório porque a gente tem o artigo 98 do CDM que fala que os tratados internacionais sempre vão prevalecer e nesse caso concreto aparentemente acontece o contrário mas aí eles falam que tem a boa fé que tem uma série coisa traça uma argumentação para dizer isso o único país que eu me lembre de ter um comentário expressamente dizendo que elas são incompatíveis é a Bélgica a Suíça tem reservas e diz olha essa função da Bélgica não adota o México fala também expressamente eu acho que em 28.8 ou 28.7 dizendo que a gente não concorda com a função da Bélgica e tem mais um país que eu não vou me lembrar qual é mas acho que hoje que não concorda expressamente com a produção dela em relação especificamente a esses abusos que eu mencionei antes eu disse que os textos de direito internacional são extremamente pobres a única menção ao país sinto evitar abusos de tratados internacional ou algum estilo tem na convenção de Viena no artigo 31 que fala que os tratados serão interpretados segundo a boa fé dos sujeitos o que eu acho que é muita coisa falar de boa fé porque se trata de má fé ou boa fé esses conceitos são muito afastados entre si a gente tem situações nisso dentro da chamada por alguns autores que eu venho falando é missão fiscal mas todo mundo sabe que tem melhor alvorino aí não vem com tudo eu vou explicar já já mas só para dar uma cena que alguns autores dizem que o que é comumente chamado aqui no Brasil de elisão é uma expressão incorreta e elisão significaria economia lícita de tributos e o que a gente chama de elisão aqui que é o asvas abertas planejamento tributário seria elusão então eu vou explicar isso mais à frente mas só para deixar claro falei elisão é elisão é elisão e dentro de todo esse contexto falar em simplesmente boa-fé ou má-fé e a gente fala de aplicação de institutos místicos de direito civil agora você usar uma forma mais tortuosa ou uma forma menos tortuosa não é um uso de má-fé ou de boa-fé então falar que a convenção de Viena por exemplo quando fala da interpretação de boa-fé é algo que trata sobre abuso no sentido que a gente está usando eu acho que definitivamente ela trata sobre abuso ela trata sobre um instituto que talvez seja um instituto parecido com alguns fenômenos de evasão ou então de utilização de ser certos institutos agora falar em boa-fé e má-fé realmente eu acho que é um exagero eu falei então sobre elisão elisão de maneira bem superficial esses conceitos são muito importantes mas eu gostaria de fazer uma ressalva antecipada que todo mundo faz o planejamento tributário o planejamento tributário para cá o planejamento tributário para lá o planejamento é um conjunto de procedimentos elaborados por um consultor técnico para diminuir a carga tributária na determinada empresa eu tento dizer para vocês que essa expressão planejamento tributário é uma expressão completamente vazia de sentido e por que eu digo isso eu digo isso por um motivo bem simples que empresa não planeja o pagamento dos seus tributos eu desconheço e que empresa quer pagar tributos então se toda empresa faz um planejamento na hora de pagar tributos e não quer pagar uma carga superior àquela de círculo devida então toda empresa faz planejamento tributário até o fiteiro ali da esquina eu vou usar o simples e aparece o planejamento tributário então falar de maior complexidade ou menor complexidade eu acho que não tem sentido falar sobre isso então falar classicamente desse planejamento tributário ou mesmo falar de elisão fiscal no sentido que eu disse para vocês economia elisão de tributos também não faz muito sentido o sistema estabelece que você deve pagar tributos de uma determinada maneira você não economiza licitamente esses tributos atuando da maneira que o sistema pretende você só atua ilicitamente tudo bem que o ilício do direito tributário é diferente do ilício do direito civil por quê? porque muitas vezes todas as operações cíveis que foram utilizadas para estruturar um e sempre que eu disser planejamento tributário vai ser entre aspas para fazer um planejamento tributário sempre essas regras cíveis são regras ilícitas porque senão a gente estava entrando em outro campo que é o campo da evasão que usa-se de institutos do direito civil que são institutos ilícitos como simulação fraude tributário aparentemente quando a gente fala de elusão tributária qual é a visão que eu vou usar como simão e eu vou usar a parte de agora você tem ilícito do direito civil e um ilícito no direito tributário quando a gente fala de evasão a gente tem um ilícito e um segundo ilícito agora por que para um sistema de referência isso é ilícito e para outro sistema de referência isso é ilícito porque você vai ter justamente critérios que vão determinar a possibilidade de um novo produção de defesa da regressiva para o direito tributário e esses critérios são extremamente variáveis e no Brasil se eu fiz uma crítica antes a essa importação assumiu do piniquim das coisas e isso aparentemente vem acontecendo a gente tem a lei complementar o Código Tributário Nacional com o seu parágrafo único do artigo 116 que é extremamente famoso que seria a norma geral intermissiva tributária e ela não tem um crédito tudo então faltam justamente elementos para se dizer qual critério a gente vai aplicar para desconstituir os efeitos tributários e criar um novo fato jurídico tributário no exterior como eu disse antes você tem o abuso de direito você tem abuso de formas que são utilizados pelo direito francês pelo direito alemão você tem o que isso sim foi importado no caso do direito brasileiro o chamado substance over form que é a substância sobre a forma que foi importada no direito brasileiro por conta das novas regras contábeis você tem o que chama do jantar americano business purpose test o que é o business purpose test? é o teste de propósito negocial teste de propósito negocial porque a jurisprudência americana que eu acho que não vai me deixar mentir ela normalmente cria critérios e aferição para verificar a validade determinadas coisas isso não só existe no direito tributário eles vão lá e dizem vamos fazer o teste para ver se essa atitude é competitiva ou anticompetitiva estabelece uma série de quesitos que tem de ser respondidos ou uma série de critérios que precisam ser atendidos o business purpose test nada mais é do que fazer um teste lá se aquele propósito foi somente de economizar tributo ou não economizar tributo no direito italiano eles tem o clássico já artigo 37 do Tui que é o texto do Impostos for Reddity que é basicamente o regulamento do imposto de renda da gente eles tem um artigo que fala de várias razões econômicas vocês estão vendo que eu estou falando de vários desses critérios antemisíricos e são os critérios que estão sendo aplicados hoje em todas as decisões que se trata da matéria o problema é que isso não foi importado do direito brasileiro que a gente parece que importou as considerações doutrinárias que existem e não importou os textos jurídicos que dão suporte a essa interpretação doutrinária então essa aplicação dessas normas antemisivas aqui no Brasil acaba sendo extremamente duvidosa do ponto de vista científico porque a gente precisa do direito positivo para permitir que os julgadores apliquem aqueles determinados institutos as vagas das leis econômicas que vem sendo utilizadas largamente aqui no Brasil significam o que? A. Não pode o tributo ser a única razão para fazer uma determinada operação de uma determinada maneira e a desconstituição de grandes casos do CAC são realizadas por esse tipo de racionalidade que não foi incorporada ao direito brasileiro e aí chegando mais próximo do tema central da palestra a gente vai falar primeiro sobre justamente o que é essa visão dentro do direito tributário internacional a visão do direito tributário internacional acho que ficou bem claro para vocês que primeiro apesar das reservas que a Bélgica tem internacionalmente e nacionalmente vem sendo interpretada normas antemisivas de caráter tributário internacional elas são aplicadas em detrimento das normas internacionais ou seja mesmo que você tenha tratado de A com B você vai aplicar no outro exemplo e vai produzir o resultado dentro do sistema e essas regras no direito brasileiro a gente tem muito que citar de exemplos muito grandes e isso como eu disse foram importações foi importando porque o Brasil até 1995 o Brasil não tinha universalidade na tributação da renda o Brasil só tinha territorialidade o Brasil não tinha digamos assim talvez tivesse uma regra mas enfim não tinha um direito tributário internacional efetivamente por isso que é um tema tão novo você vê Alberto Chardier escreve isso acho que é a primeira de semana de 1996 do feito internacional do Brasil por tributação das empresas do evento operatórios do começo até depois e são os números mais ou menos manuais sobre tributação internacional não mais fechados digamos assim que ele tem obras espais enfim mas vejam que somente a partir de 1995 é que se passa de uma ideia de territorialidade passa a ser uma ideia de world wide taxismo tributação em bases mundiais que inclusive é uma chave de leitura possível para o próprio princípio da universalidade em matéria de imposto e renda o que sempre fica meio mal explicado a gente tem as coisas de imposto e renda aí fala de progressividade universalidade e generalidade e ninguém sabe muito bem mais bem generalidade e universalidade sempre tem um negócio de um nível parecido com outro eu tento a interpretar quando se fala de universalidade na constituição brasileira se fala da universalidade de tributação em bases universais ou seja tributação mundial tendo como único o sistema brasileiro com essa passagem é que aí o Brasil começa a se preocupar com a fuga de capitais aí é que o Brasil começa a se preocupar com um tema que é muito forte na história internacional que é a competição entre estados que eu mencionei antes pela busca da base disponível e por que essa competição porque começam-se a criar estruturas jurídicas em vários países para se aproveitar de dois polos extremos o chamado planejamento tributário internacional parte de dois polos ou você vai utilizar uma jurisdição fiscal que tenha um grande número de tratados para você se aproveitar o máximo possível e normalmente isso acontece em empresas multinacionais que operam normalmente digamos de maneira mais ilícita e você tem aqueles que buscam o menor número de tratados possíveis para justamente evitar que essas informações sejam compartilhadas tanto é assim que a OCDE fez um report sobre a questão dos paraísos fiscais dos países com tributação favorecida e nesse report o que é que foi dito a gente quem negociar com esses países vai ser punido dentro coerção meio moral mas enfim essa coerção moral aparentemente funciona no direito internacional esses sujeitos vão ser moralmente coagidos vai haver bloqueio de capitais vai haver uma série de coisas dessa natureza e a gente tem que estabelecer justamente os critérios de determinação em quais países estão nessa situação e aí você vira um movimento da Suíça o caso do UBS por exemplo os Estados Unidos foi lá e disse ah eu quero o sujeito contrário da Suíça não quero nem saber e você vai pagar uma multa de salva 2 milhões de dólares porque no meio forneceu o sujeito fiscal mas ainda nesse caso desses países com reputação favorecida estabeleceu-se uma série de regras uma delas é olha você para sair da Black Lace o que é Black Lace é a lista dos países que são considerados como paraíso fiscais para sair essa Black Lace você vai justamente assinar tratados com vamos dizer 10 países o que é que os paraíso fiscais fizeram? assinaram 10 países com outros países fiscais eles fizeram isso que foi uma estratégia até inteligente aí depois veio uma aí estão discutindo agora o que fazer porque eles efetivamente cumpriam aquela regra mínima porque você tem os países da Black Lace tem os países que eles chamam hoje de países Great Lace que são aqueles que estão nessa situação intermediária e tem os países da White Lace e esse tema dos países com tributação favorecida é um tema muito perioso assim porque como eu disse antes a primeira regra de contraste a esses países com tributação favorecida foi uma regra que tem até hoje um regulamento de imposto de renda só um grano no artigo vou chutar o meu que depois eu procuro porque eu não sou bom para o meu de artigo que 600 em 74 em 651 eu acho que fala lá se os rendimentos forem enviados para países que tributa a renda em patamar inferior a 20% a retenção da fonte não será de 20% será de 25% essa era a única regra de contraste a esses países esses mecanismos foram sofisticando assim de maneira vertiginosa e nos últimos anos se sofisticaram mais ainda o primeiro passo que se deu foi justamente depois da criação da diversidade em matéria de imposto de renda houve a criação dos preços de transferência que são os clássicos das novas antevisivas do direito tributário internacional eu vou explicar já já o que são as preços de transferência porque eu vou acabar os países com a população favorecida segunda regra que foi criada vamos redefinir o que são esses países com tributação favorecida antigamente era esse negócio a tributária a renda em patamar inferior a 20% aí começa uma coisa de história você manipula o vasical e falar a língua do incidente é de mais ou menos de 20% você tem o país como um todo não é com tributação favorecida mas você tem regimes dentro do país que são tributação favorecida você tem sei lá no caso de Portugal por exemplo a Ilha da Madeira tem lá inclusive o tratado do Brasil Portugal expressamente se exclui a aplicação em relação a Ilha da Madeira só eu não me engano mas Ilha da Madeira tem aplicação zero você tem dentro dos Estados Unidos você tem regimes específicos em determinados estados como a LLC Limited Line Limited Company do Delaware que tem tributação próxima a zero então antes a gente falava país tributário com alíquota menor do que 20% algo que me consta hoje só tem dois países que fazem isso um é muito caro que não é país mas é um municipado Liechtenstein não tem isso e Dubai todo mundo vai chegar para Dubai talvez seja por isso não é por ela não vai chegar para Dubai mas Dubai não tem imposto para render ele simplesmente não tem não tem imposto para render esses dois países a gente pode dizer identicamente ah esses países tributam com alíquota inferior a 20% mas aí é onde as coisas começam a se complicar porque você tem países que atraem rendimento curto prazo tem países que atraem rendimento curto prazo e os países cada vez mais estão fazendo o que? estão se especializando estão criando regimes especializados para fugir justamente dessas regras do contrato então antigamente 20% hoje você tem não só países não só localidades dentro de países mas próprios regimes com tributação favorecida e aí o Brasil tem sofisticado essas regras e isso veio com a lei 1638 depois com a lei 1941 que mudaram esse conceito em que se guia esse país com tributação favorecida e colocaram esses elementos dentro e colocaram ainda mais alguns elementos colocaram o que? e disseram olha se tivesse sigilo bancário inviolável sigilo de quem enviou o dinheiro ou quem está recebendo o dinheiro vai ser considerado como se fosse país com tributação favorecida da mesma forma se houvesse sigilo societário vai acontecer o mesmo tipo de retenção e um dado curioso em relação a isso eu não sei se vocês sabiam mas o Brasil é um país societário até meados da década de 80 porque até meados da década de 80 o Brasil ainda tinha ações ao portador e dentro desse contexto atual ações ao portador são consideradas como você está escondendo o efetivo possuidor daquelas ações e todos os rendimentos dessas ações nunca vão se descobrir a quem estão sendo efetivamente pagos Uruguai com a SAC era a mesma coisa que a SAC teoricamente acabou no ano passado então você tem hoje não só essa ideia de contraste desses países com tributação favorecida num patamar de alívio ou alguma coisa assim mas você tem justamente todos esses outros mecanismos e isso faz com que as retenções da fronte sejam maiores e que também se apliquem as regras das transferências mas não é só isso hoje há a proibição por exemplo de dedutibilidade de custo desses países se você cria um custo artificialmente num país desses ah estou prestando serviços técnicos vai pagar com retenção na conta de 15% e não vai ter mais nenhuma tributação naquele determinado país hoje você tem que demonstrar que efetivamente a sua atividade ela existe naquele determinado país ou seja se é considerado um país com tributação promerecida você vai ter que demonstrar não eu tenho minha casinha lá tem meus funcionários tenho isso tenho aquilo tenho aquilo e isso efetivamente funciona e a última regra é o impedimento a transferência da residência fiscal para esses países que estavam virando mais ou menos comum inclusive assim a gente tem uns casos de gente famosa que fez sua referência meio que faldo mesmo brasileiros nem tanto os pilotos informam sim que tem aquele problema em todo mundo mora em Mônaco e nesse talvez com as regras atuais não conseguiriam mudar a residência fiscal porque enfim eles têm não eu sou brasileiro eu tenho um apartamento em São Paulo tenho sei lá apartamento em Brasília etc e moro em Mônaco Galvão Coenor não sei se você sabe que o Galvão Coenor tem residência fiscal em Mônaco e teoricamente a residência pessoal dele é em Londrina para na esfera internacional esses casos assim são muito interessantes e eu falei antes justamente da especialização desses sistemas você tem o famosíssimo caso Valentino Ross Valentino Ross é piloto de motão de cidade ele é italiano enfim é próximo a Bologna e ele decidiu transferir a residência dele para a Inglaterra todo mundo fala quer dizer ele disse para a Inglaterra até um país envolvido que tem altas altas alíquotas no imposto sobre a renda das pessoas físicas a Inglaterra tem um regime que se chama de resident but not consiler é resident mas não domiciliado durante nove anos todos os rendimentos que é oferido de fontes que forem anteriores ao seu ingresso no território inglês não são tributáveis ele assinou o contrato com a Yamaha antes de se mudar para a Inglaterra com todos os rendimentos que ele recebia dos patrocínios pessoais e da própria Yamaha que era a equipe que ele corria ele não pagava os tributos na Inglaterra se ele quiser renovar isso ele paga nove mil libras não vinte e seis mil libras para renovar com mais oito anos depois dos nove anos Schumacher piloto de de Fórmula 1 ele foi para a Suíça ele saiu da da época ele foi para a Suíça Suíça como eu disse aqui tem alíquitas de até 54% entretanto quando você é não suíço não tem rendimento suíço e mora na Suíça você paga um valor fixo do tributo que é equivalente aos custos de manutenção da sua casa que normalmente a pessoa cria uma pessoa jurídica para fazer a manutenção da casa então isso praticamente se torna zero e o regime que se chama de multanista no caso Valentino Rossi as autoridades italianas enfim multaram ele em 56 mil euros e ele acabou fazendo uma curva uma transação o que se chama um adjetamento pera adesione que basicamente eles fazem um lançamento mas olha a gente renuncia alguma coisa assim e você paga bonitinho e não vai recorrer à esfera judicial no mesmo à esfera administrativa e ele paga em 36 suaves prestações em um milhão de euros então vejam que esse tema dos países com tributação favorecida tem se sofisticado e tem gerado justamente essas situações em que as transferências de residência também acabam sendo fraudulentas eu citei antes para vocês a questão dos preços de transferência os preços de transferência são assim como o nome diz preços na transferência o que significa preços na transferência esse instituto surge porque mais de 60% do comércio mundial é realizado entre partes vinculadas é a GM americana que está vendendo para a GM brasileira serviços bens emprestando dinheiro ou seja apagamento de juros propriedade intelectual e essas regras de preços de transferência foram criadas para que nas transferências não existe preço porque você vai colocar um valor apenas em referência para fazer a transferência não há alteração de compra e venda não existe condições de mercado não existe um preço efetivo de venda em muitos casos inclusive você não tem nem paradigma para dizer qual preço eu vou vender esse pedaço de sei lá o pino sei lá o pino do relógio da empresa X que é fabricado no lugar A e vai pro lugar B que só serve para aquele relógio e aí se criavam justamente estratégias para tentar dizer olha vamos estabelecer um parâmetro para evitar que se pegue você tem um país com uma carga tributária alta e um país com uma carga tributária baixa o que é que vai ser feito em empresas são no meio do grupo você vai pegar aumentar os custos no país com alta tributação e aumentar os lucros no país com baixa tributação os preços e transferências servem justamente para dizer olha não sei se os valores que você está declarando vamos fazer uma série de testes enfim tem alguns métodos só que eu não vou entrar em profundidade que eu acho que não é objetivo da aula mas a grossíssima moda ele vai pegar e comparar os preços do mercado e dizer olha os preços do mercado médio são esses aqui de objetos de qualidade semelhante em quantidade semelhante etc etc esse é um método o outro método ele vai reconstruir o preço então ele vai pegar todos os custos que foram utilizados para produzir aquele determinado bem e ele vai tentar construir colocar uma lucratividade em cima desses custos e construir um determinado valor que seria o custo de produção mais esse lucro em outros casos ele vai desconstruir então ele vai pegar a operação posterior de revenda e vai tentar verificar quanto será que isso impactou no custo de revenda pelo futuro reduz um pedaço do lucro e olha para trás então a grossíssima moda dos preços de transferência operam dessa forma fazendo justamente o contato de operações e trocando a operação que foi declarada por uma operação que tenha bases mínimas dentro do mercado de referência além dos preços de transferência que você tem justamente vou falar peraí peraí minhas páginas não sei se eu deixei de falar alguma coisa a outra de transferência em que a atrapalha as diferenças de transferência existem outros institutos que também foram criados com essa finalidade e um dos grandes institutos que tem gerado grandes comprovências desde que é o objeto de um adim adim 251 propõe é o clássico já clássico artigo 74 da mídia provisória 2158 dígito 35 dígito 35 é sim porque ela foi reeditada 35 vezes e essa mídia provisória apesar de ser provisória foi daquelas que foram eternizadas ali na reforma constitucional esse artigo 74 basicamente fala do que se chama no jornal internacional CFC Legislation Controlling Foreign Companies ou Corporations coligadas e controladas no exterior o que acontece dentro dessas ideias de tentar segurar essa base tributária você vai e fica retendo os lucros no exterior e nunca transfere para o Brasil e não permite que a empresa brasileira alfira essa renda então você fica lá e vai alguém do nosso canal então essas regras de coligadas e controladas no exterior elas usam uma lógica que é justamente a lógica de que? a lógica da chamada de transparência fiscal então você vai e tributa aqueles determinados regros antes eu falei do caso dos judeus é mais ou menos a mesma coisa eles não é piercing e corporate fail você vai lá e cura o véu empresarial você tributa diretamente esses rendimentos a quem de direito quem efetivamente oferece esse rendimento então você desconsidera as coisas abertas desconsideram essa personalidade jurídica ou mecanismos contábeis de transparência fiscal e você vai lá e verifica quanto efetivamente se é o período de renda naquele determinado período evitando que essas manipulações façam com que esse rendimento nunca ingresse no Brasil você vai se vender no exterior ou uma certa estratégia você poderia fazer para evitar que esses rendimentos acabassem entrando no Brasil e por isso sendo tributados outro ponto que é acaba sendo bem importante e que é bem atual que é da pode falar a relação a gente 74 da 74 74 por isso houve a mudança justamente em 2001 para recomplementar 104 dos artigos sobre o imposto sobre a renda de 445 teve uma mudança e com essa mudança aí se fala da questão da disponibilidade jurídica disponibilidade econômica que na realidade faz estratégia utilizada no direito brasileiro para evitar a incompatibilidade entre a clássica CFC legislation com a legislação brasileira disseram não a gente vai ter mudar então essa ideia do significado da renda e fazer isso o problema que está por trás disso é que eu não queria avançar mas já a pergunta é bem pouco para falar o grande problema aí é que a técnica que estão querendo utilizar para essa aplicação é uma técnica razoavelmente controvertida porque no regulamento do imposto sobre a renda há a vedação do uso do método que é o método de equivalência patrimonial no caso para a aferição de renda e aí a única forma de você apropriar isso contabilmente seria pelo MEP então há um pouco de incompatibilidade nesse caso e há um outro problema esse outro problema fazendo meu merchandising quem comprar o deputado do campo tem lá um livro sobre isso não tem no meu livro isso na verdade é escrito há uns 3 anos nos meus livros eu falo sobre esse ponto e tem um aspecto que é um aspecto muito interessante não só o que eu disse mas é o que está muito interessante é que o que precisa acontecer é visualizar o outro sistema jurídico para saber como é que o outro sistema jurídico ocorre em relação a esses rendimentos porque em muitos casos o que acontece é posso até concordar tudo bem vamos tributar por transparência fiscal sendo que o outro sistema jurídico exige que tenha reserva reserva legal ele exige certas contingências que não são exigidas no direito brasileiro então a renda tributável lá naquele país mesmo que ele quisesse fazer a distribuição dos lucros ele não conseguiria fazer a distribuição dos lucros e um lucro que não poderia ser disponibilizado nem mesmo no exterior acabaria sendo tributado aqui no Brasil o ponto é que primeiro será que as empresas podem tem um artigo 124 do CTN que fala que aquelas transferências de responsabilidade etc. do direito privado tomadas em direito privado não podem ter efeitos tributários mas será que nesse caso permitindo a legislação de estrangeira que você crie mecanismos em reservas estatutárias não distribuição de dividendos enfim uma série de coisas será que isso poderia ser desconsiderado pelo direito brasileiro? Será que regras jurídicas leis em sentido estrito desses países estrangeiros que impedem a distribuição de lucros podem ser desconsideradas para a fim de distributagem no direito brasileiro? Aí eu confesso que eu tenho isso na lei de tudo isso Mas esse direito é uma reserva legal que é utilizado no Brasil quando eu tenho uma reserva legal que é uma reserva legal e quando eu faço reconhecimento a minha mais varia pela vida eu reconheço também esse grande a reserva legal pela vida mas esse é um problema porque a ideia disso é evitar o que? Qual é a função desse CFC? É você evitar o que se chama manter lá fora e isso manter lá fora cria o que? Cria o que se chama mecanismo tax deferral você difere o pagamento dos impostos no momento posterior incerto inclusive porque depois você vai e pode fazer redução de capital pode fazer uma série de coisas para evitar que esse lucro acabe entrando no Brasil agora a questão é é um lucro que não poderia ser distribuído não é o que poderia ser distribuído e como é que você está tributando um lucro que não seria tributável nem mesmo no país de origem você inclusive impede a geração de crédito tributário porque o Brasil normalmente tem acordos de tributação e nesse acordo acho que não tem nenhum tratado no Brasil que tem um método de realização a geração é que se for o que ocorre é o 73 do Brasil como é? é o país a gente já pergunta essa que não pode existir exatamente isso acontece no Brasil mas tem uma pequena diferença entre a gente tratar no Brasil e tratar no exterior porque dentro do Brasil a gente não tem pagamento de não se paga sobre rendentos enfim você não tem nenhum capital efetivo porque a apropriação do capital não existe a não ser que seja realizado o que ganho de cartório do método de caixa não de competência então na realidade não existe uma tributação efetiva do direito que não deve ser realizado legal no caso brasileiro na realidade existe uma simetria entre o direito interno e o direito internacional que é mais curioso ainda porque você impede você impede a absorção dos prejuízos e permite a tributação do lucro nesse caso usando mas não pode compensar no Brasil mas isso é interessante por que não pode compensar no Brasil todo mundo sabe por que para evitar o que se chama de double debt é você pegar aproveitar do crédito lá fora e aproveitar do crédito aqui dentro e depois quando esse preço for compensado lá fora você não vai estornar aqui dentro tudo bem compreendo isso e por isso surgiu o caso famoso já da corte de justiça europeia que é o caso Max Spencer o caso Max Spencer é muito interessante Max Spencer enfim é uma empresa de roupa investuária inglesa e ela tinha filiais na França tinha lá na França a galera do Lafayette tinha o Max Spencer tinha na Alemanha tinha não sei o que enfim tinha em vários países o que aconteceu as operações da França e da Alemanha só davam prejuízo e eles decidiram encerrar essas atividades e aí foi o problema que surgiu o que é que ele faz com esses prejuízos acumulados o que é que a corte de justiça europeia disse como esses prejuízos não podem mais ser recuperados naqueles estados e na legislação inglesa se permitem recuperar os prejuízos de empresas inglesas não pode haver discriminação entre a empresa filial alemã ou francesa e a empresa filial inglesa não havia possibilidade mais a situação que eles fecharam mesmo as empresas e ficavam para o juízo na mão e isso eu acho que poderia também ser uma estratégia aqui no Brasil acho que a gente precisa avançar nesse aspecto talvez como eu disse a racionalidade é um pouco diferente mas eu acho que é super interessante você pensar que isso poderia ser aplicado no Brasil porque às vezes você tem operações no exterior que são extremamente deficitárias nunca vão dar lucros você decide fechar uma unidade e você fica com o bico na mão qualquer lucro que você porventura tiver obtido nessa operação no exterior foi tributado em algum momento a última coisa que eu ia dizer e que essa regra específica não tem o direito brasileiro é que dentro desse contejo como eu disse esse chamado planejamento de votar em nacional eu falei antes você lida com grande rede de tratados pequena rede de tratados dependendo dos objetivos da sua empresa mas o que você também joga nessas estratégias você joga também com o que? opacidade societária não opacidade societária ou seja você tem sociedades em que você identifica quem são os detentores da sociedade ou não e um dos grandes mecanismos usados para isso é o chamado trust trust é uma figura de preto inglês que não tem correspondência no sistema civil law a não ser a fundação mas a fundação da subespécie trust que no final das contas não existe por lá e o trust ele parte de qual parece o curso? você tem o settler o settler é aquele que deixa um determinado patrimônio esse patrimônio é o trust esse patrimônio vai ser administrado por alguém e você vai ter beneficiados desse determinado patrimônio para conferir as rendas desse patrimônio que o entanto vai ficar lá acumulando por isso que a gente escuta muito o trust nos filmes americanos porque é a pessoa que os pais chaves um trust que ele vai receber aliás os filhos de Michael Jackson vão receber um trust quando eles completarem acho que 25 anos ou alguma coisa que o Michael Jackson deixou lá com o trust para isso isso serve muito como unidade patrimonial sendo que e eu falei para você no Brasil a gente pensa dentro de um chave leitura de que? chave leitura típica de civil law direito civil qual é a ideia central do núcleo de especulações da gente? propriedade posse e nesse contexto surge justamente essa dificuldade mas quem é o proprietário do trust? é quem deixou? o setor? é o trustee que é o administrador? ou é o beneficiary? e mais um qual é a residência fiscal do trustee? no Brasil não tem nenhuma regra a respeito disso mas no artigo tem um artigo do 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 em que eles disseram olha vai ser considerada a residência do trust como sendo a residência do beneficiário o que não tem nada que ver com a concepção do trustee mas pelas pessoas que aproveitarem justamente dessa opacidade do trustee dessa impossibilidade de visualização de onde vai o trustee não tem como você penetrar isso a única forma que o direito italiano achou para afrontar esses rendimentos foi justamente pensando no beneficiário se o beneficiário é italiano então o trustee tem residência italiana mas isso é muito comunituzado e dessa diferença entre como law e civil law o sistema civil law tem grandes dificuldades em conseguir encontrar estratégias para deslocalizar renda ou localizar renda nesses determinados países a outra regra que eu ia falar para vocês e que exige o direito brasileiro foi criada pela lei 12.249 são as regras da chamada incapitalization as regras de subcapitalização e o que são essas regras de subcapitalização essas regras de subcapitalização a grossíssimo modo são regras que impedem que uma empresa você tem uma empresa estrangeira constitui um filial no Brasil e artificialmente deixa o patrimônio líquido extremamente baixo e com um alto grau de endividamento o que não seria possível nenhuma empresa comercial regulada e para que eles fazem isso? para que haja um pagamento de juros para a empresa do exterior com a tributação dos juros nesse caso você vai reduzir as receitas e vai deixar de pagar 34% para pagar com juros que vai pagar 15% na redenção então acaba sendo um planejamento voluntário bom que você deixa pagar o quadro para pagar 15% e um famoso caso Colgato 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 na minha época de criança era Colgato e aí comprou a Colgato e a polícia apareceu e voltou que virou sorriso sorriso detenida por outra empresa então tem uma sucessão de empresas mas a Uruguai detinha a brasileira e acho que é uma safra ela detinha a brasileira e o Brasil por motivos óbvios todo mundo sabe porque o Brasil não detenia a safra porque como o Uruguai faz parte do Mercosul ele não podia dizer que dentro do Mercosul tem um paraíso fiscal mas nesse caso o que acontecia é o patrimônio da empresa brasileira extremamente reduzido e eles ficavam pagando juros para essa empresa do Uruguai e o CAF enfim acho que já teve julgamento ela está na comunidade especial não sei se acabou ainda mas enfim agora eu disse o módulo a discussão toda era o mero fato de você ter um patrimônio baixo e isso ser totalmente anticonômico faz com que isso possa ser punido pelo sistema agora eu disse o módulo é isso e aí ficou a discussão ah tem base legal ou não tem base legal e ficou essa discussão durante muito tempo se se poderia aplicar mesmo que não tenha base legal de novo como eu disse fazendo essa importação do YouTube de aqui do dessas regras que não tem capitalization estrangeiras inclusive assim que vem dá até critério não tem voto que fala não é isso veja bem o critério justo seria tal uma empresa desse porte não foi comparado o mercado das empresas que tem um determinado porte e normalmente inclusive no exterior essas regras de subcarnação estabelecem parâmetros então a relação dentro do jargão também debt equity dívida patrimônio deve ser sei lá um para cinco um para três um para x e o que superar isso o juros que foi pago em relação a isso para empresas que sejam vinculadas não vão ser considerados como despesas debt or dividend agora não tinha base legal esse que é o grande problema e aí por conta de toda essa confusão se não criar a base legal que é são os artigos 24, 25 e tal 24, 49 enfim é um texto inclusive o texto seendeu confuso não é muito simples um texto até parecido com o outro então parece que é a mesma coisa mas são coisas diferentes e o Brasil até nisso aí eu confesso que acertou colocou não colocou somente os casos de empresas vinculadas que uma paga juros para a outra mas também colocou o caso de que a empresa vinculada ela garante o empréstimo da outra porque o que acontecia em muitos casos era a empresa A emprestava colocava dinheiro no banco B e esse banco B é que emprestava para a empresa brasileira a juros completamente exorbitantes e aí dava um mesmo do que pagar diretamente da empresa A para a empresa B agora vamos falar um pouco então chegando mais perto do fim eu falei sobre ah desculpa só uma última coisa agora a gente passa isso aqui eu estou vendo todas as outras preocupações eu não faço eu falei da Black Lies brasileira e queria só dizer que eu falei todas as modificações da Black Lies brasileira e a Black Lies brasileira o que fala lá quais são os regimes países com tributação favorecida tinha um I.N. bem antiga S.N. foi modificada pela I.N. em 2037 justamente depois dessa mudança da 11941 em 2038 e com a I.N. em 2045 eu vou considero extremamente interessante porque antes você não tinha método de impugnação dessa lista e aí com a S.N. permite agora que os países ou grupos interessados façam a impugnação desses países e dizem olha como tem esse país da Black Lies e fica suspenso durante um determinado período e tem um caso que já foi excluída a Suíça já foi excluída teve um Estado da Dinamarca que foi excluída da Suíça foi suspenso Suíça está suspenso ele ficou suspenso durante a na verão mas tem um país é a Dinamarca que está aqui Luxemburgo as Routes 29 que já foram a gente utilizado há muitos anos saíram através do Ato Declaratório de Recurso nº 3 25 de Março de 2011 elas foram excluídas lá da lista e tem um problema adjacente em relação a essas vendidas listas porque há uma dúvida se essas listas seriam taxativas ou enumerativas assim como no caso do ISS a dupla a lista é fechada é aberta mas acho que é muito simples dizer que essa lista é uma minha referência porque a própria o item 24A 24A da lei 947 foi quem redefiniu esse conceito dos países com implementação fora você fala que a situação pessoal do sujeito será considerada então mesmo que você esteja nesse país se você demonstrar que você paga mais de tudo do que seria normal você vai estar fora da aplicação das presenções que desce do que eu falei e se acontecer o contrário você está num país que dá um regime especial para uma alimentação pessoa e isso é incompatível com o sistema teoricamente a Receita Federal poderia fazer com que se aplicasse então agora efetivamente as normas antevisivas ou medidas de contraste é um abuso de tratados internacionais para evitar a limitação e convenções internacionais para evitar a nova tributação é muito interessante a história desses abusos eu falei antes a da Comissão de Viena que é em 1969 fala sobre os tratados vem agora no Procurador do Direito Brasileiro o artigo 31 fala da questão da boa fé mas os tratados internacionais para evitar a deputação como eu disse possuem uma lógica completamente diferente e esses tratados começam mais ou menos em meados da década de 60 o CDE começa a formular esse modelo nos livros da década de 60 o primeiro tratado assado pelo Brasil foi com o Japão em 1967 foi depois emendado e a interpretação efetiva e a compreensão de que você poderia abusar desses tratados parece que veio só na década de 70 então a partir de 1977 há uma mudança dos comentários do modelo OCDE e há uma mudança do próprio modelo OCDE esse modelo vai mudando esses modelos vão mudando no decorrer do tempo e a partir de 67 é que começaram a se preocupar com isso e dentro desse contexto tem algo que é muito conhecido na doutrina internacional que se chama de Pretty Shopping e Rule Shopping mal traduzido para o próprio seria a busca pelo tratado uma compra de tratado mas não é uma compra de tratado e a compra é a escolha de tratado e a escolha de regra de maneira abusiva essa ideia na realidade Pretty Shopping e Rule Shopping que nunca foram mencionadas acho que até os penúltiplos comentários não eram mencionadas parece que o mundo agora menciona Pretty Shopping e Rule Shopping mas até então isso era só criação esses nomes eram criações doutrinais e os comentários davam a entender o que seriam essas coisas essas duas ideias foram inspiradas como se chama no direito americano de Court Shopping o que é Court Shopping? você vai lá como nos Estados Unidos os precedentes são muito mais circunscritos geográficamente aqui você tem o STJ que teoricamente pacifica meio que a interpretação da legislação federal lá você não tem uma coisa que seria parecida com o STJ e isso é muito mais pulverizado por conta disso no direito americano você tem esse mecanismo do Court Shopping então você vai onde é que eu vou propor a minha ação para ter o resultado em que a jurisprudência seja compatível com aquilo que eu estou pedindo e aí a parte desse jeito Court Shopping vamos criar essas duas expressões Rule Shopping e Treaty Shopping quem faz esse histórico aí é o Avionas Martíl que é uma defesa como se eu sou faço para o pessoal que é um artigo inglês que fala um pouco sobre isso mas então o que é Treaty Shopping o que é Rule Shopping que estão contidos no comentário o artigo primeiro modelo CDR e como isso se opera dentro dos tratados para evitar a interpretação Treaty Shopping é essa busca pelo tratado mais benéfico aliás primeiro eu vou falar do Rule Shopping que tem um caso interessante Rule Shopping é a busca dentro de um determinado tratado de qual artigo seria mais vantajoso para aquela determinada situação como eu disse antes há uma dificuldade de qualificação dentro dos tratados os tratados qualificam rendimentos e cada rendimento tem uma forma de tributação e uma forma de distribuição dessa tributação em alguns casos você tem tributação exclusiva da fonte em alguns casos você tem tributação exclusiva na residência em alguns casos você tem tributação um pedaço na fonte e outro pedaço na residência e o Rule Shopping ele começa a se aproveitar dessas situações um clássico exemplo do Rule Shopping é um exemplo que o professor Kiesmann-Hard que é o diretor do Leiden que é o International Tech Center que é o maior curso bacana de tributação internacional tem uma aula em Leiden a aula o professor Kiesmann-Hard sempre conta o mesmo ele fala do jogador de futebol ele sempre muda o jogador de futebol eu tenho o mesmo exemplo que ele me deu então eu falo isso repito o mesmo você tem um jogador de futebol italiano que jogou na realidade a carreira dele toda na França e durante esse período na França ele foi lá constituindo um fundo de previdência parou de jogar futebol voltou para Itália para ter que encurtir sua aposentadoria pensando aqui sobre o esquema do Rule Shopping o artigo você tem um artigo dentro do modelo CDR que fala da tributação de artistas esportistas que inclusive até uma coisa engraçada tem um artigo do Agostinho que pergunta se as modelos são artistas também eu tinha um cliente que era modelo de passarela e queria saber se se aplicava nesse caso esse artigo normalmente aloca a tributação no lugar da fonte onde ele faz o espetáculo artístico a pessoa vai lá e tributa esse país tem competência exclusiva de tributação já os artigos que tratam sobre pensões eles normalmente alocam a tributação ao país da residência porque eles alocam isso porque eles imaginam que os serviços públicos que vão ser utilizados por aquela pessoa na pérdia então tem que ter uma retributividade isso é o que está morrendo por trás desse artigo mas agressivos de moda eles tributam somente na residência e aí a grande dúvida é tudo bem jogou futebol lá na França voltou para a Itália corte esse artigo muita gente vai falar é óbvio que é o artigo de pensões está recebendo uma pensão e tal mas essa pensão foi derivada do trabalho como jogador de futebol e normalmente no Brasil também assim quando você paga até um determinado nível de rendimentos para fundo de pensão você tem dedução do esforço da renda no caso de pensão pública no Brasil a dedução é integral no caso de privada é menor então ele não pagou a tributação sobre esse rendimento e aí a questão é se você quer aplicar algum shopping aqui você vai chegar para as autoridades francesas e vai dizer não eu estou recebendo rendimento derivante de pensão por conta disso não vou ser tributado na França você vai lá na Itália e diz olha eu era jogador de futebol na França esse rendimento é diferido do meu salário como jogador de futebol e por conta disso eu vou ser tributado apenas na França e aí você tem o que se chama de dupla não tributação eu sei que em muitos casos acontece o contrário ao invés de um room shopping você tem alguma coisa que acontece o contrário do room shopping que no inglês não seria definido mas você tem uma dupla tributação sem geração de crédito por quê? se você diz que se a França vai lá e diz não você está recebendo aquele rendimento de futebolista e a Itália está recebendo de pensão teoricamente o crédito não há geração de crédito de imposto porque a tributação é exclusiva na França ou na residência e não geraria crédito de imposto por conta disso ele seria duplamente tributado diga-se passagem por conta de uma situação média medianamente específica foi denunciado o tratado brasileiro alemã um dos casos concretos que é super curioso é o caso de seguradoras em que havia uma dupla tributação também por conta da interpretação que o Brasil dá aos casos de serviços vários países aplicam o artigo 7 e o Brasil aplicam o artigo 21 por que o Brasil aplicam o artigo 21? porque ele dá competência plena para a tributação no Brasil ao invés de ter alguma espécie de limitação então todo mundo mais ou menos entendeu o que é o shopping é tentar encontrar dentro daquelas regras de distribuição dos tratados aquela que melhor casa no caso concreto já o 3D shopping é escolher qual tratado vai ser aplicável vamos definir vai ser o tratado A o tratado B o tratado C é possível se aplicar o tratado não é possível se aplicar o tratado muitas vezes se utilizava em estruturas eu falei antes você vai ter maior rede de tratados ou menor rede de tratados um dos países que tem a maior rede de tratados é a Holanda a Holanda tem mais de 100 tratados assinados e ela tem uma figura que se chama de holding holding é o que? é uma empresa que detém outras empresas então você tem lá a empresa mãe você tem várias empresas filhas que estão embaixo e o que se fazia com a Holanda para permitir justamente esse treat shop você ia lá colocava uma holding na Holanda as operações efetivas dessa empresa eram todas feitas em outros países mas você dizia não mas eu tenho que rapar da Holanda para o país A da Holanda para o país B e você aplicava os dispositivos desse tratado nessas transações mesmo que a transação aparentemente fosse entre o sujeito localizado no país A e o sujeito localizado no país B sem esse intermediário holandês e isso começou a criar sérios embarassos e sérios problemas porque uma das técnicas do chame para evitar o drink shopping é o que se chama de definição da residência você tem testes para definir a residência que é o que se chama no jargon internacional que eu mencionei para vocês tiebreaker no você tem lá a regra que é para definir na corte quem é quem estica menos a corte mais ou menos isso e essa tiebreaker diz olha a gerência é feita no lugar a o centro de interesses vitais da pessoa física é no país A e não no país B e a parte de critérios dessa natureza ele vai em exato então na disputa entre o país A e o país B a residência vai ser do país A então a residência vai ser do país B e isso serve como uma forma de contenção serviria como uma forma de convenção para evitar dualidade de residência com esse uso de holding o que acontecia eu poderia perder a residência no tratado A e manter a residência no tratado B então para o tratado A eu dizia não eu perdi a tiebreaker rule não sou residente na Holanda paciência nessa situação mas a mesma empresa holandesa podia negociar com o terceiro país e se aproveitar do mesmo tratado em 2000 veio uma decisão da corpo supremo holandesa que disse que a perda de uma tiebreaker rule implica a perda das demais tiebreaker rules então era um caso Holanda antigos holandesas ele perdeu a residência para as antigos holandesas e depois essa mesma empresa holandesa negociava com uma empresa belga e queria aplicar o tratado Holanda e Bélgica e aí a corpo supremo holandesa não tem nome não tem número dos casos parece que é um político das portas holandesas e nesse caso concreto eles disseram a perda de uma tiebreaker rule implica perda das demais e você não pode aplicar o tratado essa decisão foi tão digamos assim revolucionária e os próprios comentários ao modelo OCD mudaram para ser adequado a essa decisão e a Holanda perdeu assim substancialmente holdings porque você pode ter que ter holdings uma vez que você normalmente vai perder a residência então não precisa mais ter holdings na Holanda e não tentar explorar outro país então rule shopping acho que todo mundo entendeu treaty shopping e a questão da tiebreaker rule espero que todo mundo tenha mais ou menos entendido e normalmente essas estruturas de tentar alocar o tratado A alocar o tratado B com alocar o tratado C são estruturas que se chamam de company companies base companies enfim então é uma série de empresas que servem justamente como ponte como conduto então ao invés do dinheiro sair do país A do país B ele sai do país A e passa pelo país C que é o país que tem tratado com os dois e revida qualquer tipo de problema então isso é assim essas duas são as mais comuns técnicas e contrastam a luz desses tratados como eu disse a vocês desde 77 as coisas vem se sofisticando e mencionei também a vocês que o tratado ao longo dos Estados Unidos foi o ápice da determinação forte da residência para evitar justamente problemas com a União Europeia por conta daquele caso que eu sou que é o open-scale quem esses tratados primeiro começaram a ter esses problemas aplicativos e depois como eu disse eles vão sendo emendados as emendas não foram em relação a residência não foram em relação a interpretação do artigo primeiro de lado mas em muitos casos foram para conter outra espécie de arbusto que não é do shopping que não é do shopping é o que? é criar estruturas artificiais para permitir a aplicação do tratado em si não é que você está aplicando o tratado escolhendo qual tratado é melhor ou não escolhendo e escolhendo a regra melhor é você criar estruturas em determinados países só para se beneficiar do tratado então você cria uma estrutura para fazer remessa entre residente e não residente para você não ser residente naquele determinado país e aí aqueles artigos tem artigos que tratam sobre dividendos tem artigos que tratam sobre juros sobre royalties sobre pensões etc 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 e em cada um desses artigos estão começando a inserir um parágrafo tratado Brasil-Ucrânia tratado Brasil-África do Sul no artigo 10 no artigo 10 o primeiro no artigo 10 segundo em todos esses tratados se inseriam cláusulas de essas funções serão aplicadas exceto se a única finalidade da reação da empresa foi o que ofereia os benefícios desse tratado isso é o que se chama de LOB Clause Limitational Benefits limitação de benefícios e essa é uma LOB Clause de natureza específica porque elas são colocadas artigo a artigo desde 1977 começaram a criar essas cláusulas mas no modelo OCDE de 2003 eles decidiram criar uma LOB Clause geral então eles criaram uma regra geral que é o artigo o Brasil só tem um tratado que tem essa regra geral que é o tratado Brasil-Israel no artigo 25 e eles criaram uma regra geral que pode ser aplicada a qualquer parte do tratado ou seja se você criar qualquer coisa para significar qualquer parte do tratado você não pode utilizar essa determinada estrutura em alguns casos específicos Brasil-Fursor Brasil-Ucrânia e no caso Brasil-Israel que é uma cláusula geral e essa cláusula do LOB ela é de certa forma parecida com a cláusula do modelo americano na verdade ela se deve com o modelo americano só que o modelo americano vem sendo muito mais sofisticado por conta dessa necessidade de prender mais a residência com a ideia da residência qualificada então a cláusula já está um pouco defasada em relação a possibilidade do controle que ela permite eu falei na residência e se tem antes o caso o povo e às vezes você se aproveita justamente dessas falhas dos tratados dessas diferenças no caso do tratado Brasil-Japão não tem um artigo que é o artigo primeiro normalmente ao artigo primeiro ele não fala nada mais do que dizer olha é aplicado a um sujeito que seja residente em um dos países contratantes então ele se refere diretamente à residência como o tratado do Japão foi o primeiro tratado a ser assinado não tem esse artigo e o que é esse caso você tem uma empresa brasileira tem um banco japonês e aí compra um empréstimo e o pagamento não é feito para o banco japonês é feito para a filial do Panamá do banco japonês Panamá é um país com tributação favorecida só para todo mundo mundo só para ser bem no ar e a questão é se eu remeto para o Panamá Panamá Brasil não tem trabalho qual vai ser a lista de retenção na fonte vai ser 35% que é um país com tributação favorecida vai ser de 15% que é a tributação regular ou vai ser de 12,5% que é a tributação do tratado do Japão como e essa interpretação que tem sempre usado como não existe um ativo primeiro no tratado do Brasil-Japão paciência vai pagar o Panamá aplicando a limitação no ponto do tratado do Brasil-Japão porque não há limitação só a residentes de um dos estados contratantes você tem um residente de um estado contratante que é sujeito de outro estado mas não residente de um determinado outro estado outra estratégia também que vem sendo utilizada por esses tratados eu já falei antes que é o look-out approach você vai e tenta verificar qual é o beneficiário efetivo desses rendimentos se no caso da residência fiscal o que a gente busca é localizar efetivamente esses sujeitos em um determinado estado no beneficiário efetivo a gente busca o que? verificar como é que a cadeia de controle desse determinado sujeito será que o dinheiro só passa pelo país B para ir para o país C para ir para o país D será que isso é uma forma de conduct company será que é uma base company então eles proporam o beneficiário efetivo daquela espécie de rendimento será que ele está se aproveitando no tratado criou justamente essa empresa pessoa jurídica para não ter de pagar atributo com pessoa física apesar de que agora com a revogação do artigo 14 do OCDF isso não representa mais o problema porque você tinha um para rendimento de pessoa física e um para rendimento de pessoa jurídica que tem inferências entre esses artigos só que agora com o artigo de pessoa física que foi revogado disseram que sim vai ser aplicado o artigo de pessoa jurídica mas enfim essa questão do beneficiário efetivo é uma questão central dentro do contexto da interpretação desses tratados tem outras regras que são abusadas mas não existem previsões específicas sobre esse abuso então é um nível contrato desse abuso que não seja próximo do que eu disse antes da boa fé e em alguns casos eu falei o Brasil usa esse sistema de crédito de imposto em alguns casos tem umas cláusulas e aí faço um parênteses para dizer o Brasil não assina um tratado com os Estados Unidos por um motivo bem simples o Brasil quer ter uma cláusula que se chama de taxis paring e os Estados Unidos nunca assinaram um tratado que tem essa cláusula o que significa grossíssimo modo a cláusula match and credit ou taxis paring que são cláusulas de diferença é basicamente o seguinte você paga o tributo X mas você tem uma isenção fiscal a questão é qual vai ser o crédito de imposto gerado vai ser o crédito de imposto com a isenção ou sem a isenção é quanto você efetivamente pagou no Brasil porque se for assim na realidade você está fazendo muito pior você está querendo dar um incentivo fiscal para que alguém venha se instalar no seu país e você não está recebendo o tributo disso e está sendo pago para os Estados Unidos ou para outro país que que seja porque você deixa de pagar no Brasil mas você só vai ter o crédito de imposto pequenininho então você vai pagar o tributo todo lá e o rendimento desses terras tributárias vai ser todo lá e o benefício fiscal se torna razoavelmente inóvel essas duas regras vieram para tentar contornar esse problema então eu acho que o tratado Brasil e França por exemplo está olha independentemente de como se der a tributação nessas situações o crédito é de 20% independentemente do que aconteceu já em outros casos ele diz o crédito será equivalente ao quanto seria tributado se não fosse a exceção fiscal que foi dada então são basicamente esses dois métodos e aí o que determinadas empresas fazem é tentar se aproveitar dessas brechas desse sistema para produzir créditos fictícios e utilizar esses créditos no próprio país da mesma forma com regras de não discriminação você também tenta se aproveitar disso porque o tratado tem lá a regra dizendo que o estrangeiro não pode ser tratado você não pode ser tratado de maneira mais gravosa se você pelo mero fato que você está usando o tratado então se a legislação interna é mais benéfica do que a legislação do que essas regras dos tratados você efetivamente vai usar as regras do direito interno é um caso em que se permite uma derrugação do tratado de aplicação prevalente das regras inteiras mas essa não discriminação acaba gerando outros problemas como eu disse antes saber se um sujeito é estrangeiro ou é brasileiro e esse exemplo é muito interessante e parece que eu tenho citado vários casos da Corte Justiça Europeia mas é porque eles têm realmente umas decisões que são meio exóticas e acabam ilustrando um pouco aquilo que eu estou falando e ir lá na Europa pega aqui aqui no Tempo Adubano que ele não corre tanto a terra não é legal esse exemplo esse caso importante é o caso Sangoban o que é o caso Sangoban? Sangoban é uma empresa de vida todo mundo sabe que lá nos casos tem Sangoban lá embaixo sendo vida essa empresa Sangoban ela tinha um estabelecimento permanente situado na Alemanha o que é estabelecimento permanente? estabelecimento permanente é um centro de imputação jurídica exclusiva do Alemanha basicamente é o seguinte você não quer constituir uma filial em um outro país filial mesmo protocolizar os papéis pegar CPF pegar tudo isso o CNPJ o que quer que seja desse outro país e você tem uma base fixa de negócios lá você tem por exemplo empresas que trabalham para Petrobras elas não vão se instalar lá no Brasil se elas vão prestar serviço na plataforma de petróleo você tem a GE por exemplo da Barra de Turbinas Aeronáutas que presta serviços em um lugar lá dentro da Embraer não faz o nosso sentido ela constituir uma pessoa jurídica o pessoal porque nem endereço para poder registrar ela teria então o estabelecimento permanente é quando você tem essa base fixa de negócios você apesar de não ser pessoa jurídica você será tributado como se pessoa jurídica residente fosse mesmo que você não seja residente então a regra é tributação como residente tratamento jurídico de não residente o caso de Saint-Gobain é França estabelecimento permanente na Alemanha e o estabelecimento permanente da Alemanha fazia negócios com os Estados Unidos a questão é pode ser aplicado o tratado Alemanha Estados Unidos aos negócios praticados entre estabelecimento permanente alemão a empresa francesa e os Estados Unidos acabei de falar aqui que o estabelecimento permanente é considerado como não residente entretanto a justiça europeia disse que ele é tratado como se fosse um sujeito alemão sendo tratado como se fosse um sujeito alemão não pode ser considerado como não residente para fins do tratado e vai ser aplicado o tratado no caso concreto do estabelecimento permanente Saint-Gobain então eles aplicam essas versões da não discriminação aplicam as versões das liberdades fundamentais de trabalho de emprego de fluxo de capitais enfim as liberdades fundamentais do tratado em Roma e dizem olha esse estabelecimento permanente vai ser considerado como se o residente fosse outro caso e aí eu sempre gosto de trazer casos concretos para vocês verem que isso tem aplicação prática e esse caso é uma situação que nenhum tratado prevê é um caso espanhol basicamente o que eles fazem é o seguinte eles vinham no Brasil e compravam os os pontos os títulos da dívida brasileira por cupom o que é o título da dívida com cupom é sei lá e esses juros são pagos anualmente de maneira fixa no processo de modo ele vinha no Brasil comprava o cupom na véspera do pagamento dos juros recebia os juros que não são tributados pelo tratado do Brasil e depois revendeu com prejuízo e não com nenhum capital do bonde ou seja ele estava tendo um duplo benefício fiscal de uma mesma operação e aí as autoridades espanholas fiscais disseram que esse tipo de estratégia digamos assim desse tipo planejamento é um planejamento abusivo e eles não poderiam ter a isenção do tratado e nem mesmo poderiam aproveitar esse que não é o ganho de capital ou a perda de capital que ele teria tipo depois quem faz a operação assim dia A pagamento dia primeiro aí pagamento é de 5 e depois ele vai vender de 6 comprava dia primeiro e vendeu dia 6 e tinha um prejuízo e ainda que seja o justo deputado lá e a porta espanholas acabou decidindo que não que era um abuso de tratado mas eles não disseram qual dispositivo do tratado efetivamente seria aplicado eu falei tanto do direito comunitário etc e fiz uma menção ao meu consumo que eu acho que deve ser reiterada é óbvio que nesses blocos econômicos há uma dificuldade adicional de se encontrar justamente de proibir muitos países de tributação favorecida dentro dos blocos e a Europa por conta disso teve uma redução da carga tributária média da Europa que foi fantástica por conta justamente da competição tributária entre os países a Irlanda foi lá o primeiro país e baixou a alíquota de imposto de pessoas jurídicas para 10% e aí todos os países acabaram começando a baixar suas alíquotas ou então criar regimes especiais em cada país hoje e isso é uma tendência mundial e talvez eu tenha que falar disso quando eu já falo cada um desses países vem criando estratégias para atrair determinados tipos de investimento a Alemanha criou os R.R.T. Real Estate Investment Trust é uma espécie de fundação com vários sujeitos que investem no mercado imobiliário e essa tributação tem uma luta assim acho que há um monte de insetos e isso ficou ridículo eles estão estimulando então isso dentro da Alemanha a Inglaterra eu falei antes eles querem atrair pessoas físicas para a Alemanha para pessoas físicas não são pessoas líquidas porque nesse negócio de tributação essas pessoas que não têm residência fixa que não têm nada é milionário porque um mês o cara está na sul no outro o cara está em Cancún no outro está em Santo Opé enfim ele vai mudando mas realmente ninguém sabe a residência deles aí o país vai lá e diz olha eu quero trazer esses milionários para cá e mesmo que eu cobre um pouquinho está ótimo que basicamente é o que o Monte Carlo faz então alguns países têm tentado se especializar e criar institutos jurídicos para atrair essas pessoas e dentro da Europa o controle desses fluxos é um controle praticamente impossível porque você tem a Corte Justiça Europeia que vai dizendo tem liberdade de capital tem liberdade de tudo você não pode fazer nada para bloquear a saída desse sujeito de residência no caso Valentino Rossi no caso Valentino Misteriustra no caso Aranuela Mucci enfim eram transferências fraudulentas é um pouco diferente porque Valentino Rossi enfim morava lá o caso mais absurdo desses casos da Corte Justiça Fiscal é o caso do Pavarotti quando ele era vivo o Pavarotti ele tem uma vila vila é uma vila é uma mansão é uma vila no meio do lado da Emília Romano também que é região polônia e tal e aí ele tinha 14 quartos um negócio assim assuntoso aí ele tem um apartamento de 100 metros quadrados em Mônaco que eu acho que não cabia nem ele nem o apartamento e aí ele dizia não eu sou residente em Mônaco e tal para fins fiscais é algo que isso não colocou Valentino distribuísta foi mais ou menos a mesma coisa ele tem lá uma vila dentro de Roma não sei o que e dizia que morava em um cabo então vejam que essas estratégias certamente não estão funcionando mesmo com a aplicação desses princípios do tratado de Roma vou pensar que eu já falei sim uma última coisa que eu ia dizer é que assim a gente falou em abuso falou no contexto internacional que você pôr perto que agora está começando pena falou dos comentários a bandeira do CDE e fazendo uma última remissão à Constituição Europeia tem um caso muito famoso que é o caso Halifax que se estabeleceu e isso essa interpretação inclusive é uma interpretação muito interessante porque o que basicamente essa decisão do caso Halifax disse foi que existe um princípio geral anti-elisivo então independentemente trazendo isso para o caso brasileiro independentemente de a partir do 166 para o mundo do Código Tributário Nacional poderia sim dizer que existe um princípio geral anti-elisivo e esse princípio geral anti-elisivo faria com que se aplicassem formas de conter justamente essas situações abusivas que se eu queria saber se alguém tem alguma pergunta eu sei que enfim fizeram umas perguntas mesmo na palestra mas o pessoal ficaria em desesperado não do sistema common law, e que não pressupõe essas amarras que a gente está acostumado. Então, a gente pensa sempre em proprietário. Quem é o proprietário dessa cadeira? Quem é o proprietário da mesa? Quem é que detém uma determinada coisa? E o trust, na realidade, primeiro, é uma formidagem patrimonial, é óbvio, mas é uma forma também de reservar patrimônio. Você reserva o patrimônio para uma determinada finalidade. Então, você tem modalidades possíveis de trust, eu não vou escutar porque são milhares. Uma modalidade possível é, quero que meu filho vá para a universidade. Então, vou lá, separo o pedaço do patrimônio, e eu não posso tocar no patrimônio, meu filho não pode tocar no patrimônio, quando ele completar 20 anos, ele vai ser entregue à árvore, e o meu filho está em árvore. Outra modalidade, e essa tem no direito brasileiro, quero deixar meu patrimônio para ser administrado e ser investido em bens culturais. Fundação do direito brasileiro. Qual é a única diferença entre essa subespécie de trust e a fundação do direito brasileiro? É que a Fundação Brasileira tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica é o que todos vão ter, porque eles têm de ir. Mas a diferença clássica é que no Brasil a gente é educadua, a gente fica citada em nacionalidades, tal, 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 que na realidade é uma forma de tentar conter o trust, o uso desse seu trust no direito, dentro do direito brasileiro. O patrimônio de afetação do mercado imobiliário? Eu não acho que seja, de alguma forma, o trust, o que talvez seja uma forma de trust é o trânsito de compromisso. Nos Estados Unidos, mas tem toda uma regra de computação do trust, né? Um pouco daqueles formulários da declaração americana. Mas a questão é... A grande questão é como é que a gente vai localizar o trust no direito brasileiro. Esse aqui é o ponto. Você pode ter pessoas jurídicas de estandeiras que devem, né? Vens no Brasil. Você pode ter um trust que, enfim, gera benefício para uma determinada pessoa e o trust localizado normalmente em queima ou alguma coisa assim. E aí? Como é que você vai gerir isso? Eu não estou dizendo que não tem tributação. Tem tributação. Inclusive. Mas onde vai ser essa tributação? No caso americano? Nesse caso, onde você tem a experiência, qual é o elemento de conexão, né? Porque você tem essa regra, inclusive de compensação aqui no Brasil, né? Sim, o tratamento é possível. Então, o problema é esse. Como o direito brasileiro, eu tenho a força, que a gente sabe. E olha, vou dizer um exemplo muito mais simples. Você não está falando aqui no composto em renda, né? Eu criei lá um trust, decidi deixar, sei lá, minha casa, meu filho, mas quis crer um trust. Criei lá um trust, me enxerou, fui lá no cartório, vou transferir a propriedade minha que vai ter trust. Para em TVI. Para em TCMD. Vamos pagar. Na transferência minha que vai ter trust. Se ele é considerado como pessoa jurídica no Brasil, não pagaria, porque não pagaria nem TVI, TCMD, porque na realidade é só, quando você tem imunidade nacional, né? Quando você coloca patrimônio para a pessoa jurídica, você não paga nem TVI e TCMD. É uma doação? É uma transferência de propriedade entre particulares? Ou seja, é ITBI, é, desculpa, é ITCMD, é ITBI, ou é uma transferência para uma pessoa jurídica como a porta localizada pela tela? Então, essas assimetrias aqui geram esses problemas, porque como a gente não sabe o que é a equivalência ativamente, a gente fica na dúvida de como fazer. Tem um caso, inclusive, que é bem interessante, em que isso me contaram. Alguém foi deixar uma coleção de livros para uma financiação da USP. E teve que pagar ganho de capital. Mitilindili? Hã? Chaz o Mitilindili, né? Não sei o que. É. E aí teve que pagar o ganho de capital e teve que pagar, é, ITCMD. É. Se você quer doar os seus livros, você vai pagar para doar, não é? É uma coisa assim. Mas não é o donatário que é o contribuinte? Não, deve ir do Estado. Mas não foi doativo agotivo? Hã? Não foi doativo da lei? Tem Estados que cobram. Não, mas tem Estados que cobram. É específico, é específico. É porque na realidade é que... Só não tem nem qualquer coisa. Você estava dizendo, tem Estados que cobram do doador, tem Estados que cobram do donatário. Seria tributário, mas aí tem um motivo, só que não é feito isso, não é esse ponto. É, isso eu estou dizendo, acaba penalizando o donatário. Mas o específico de doação é, em caso de identidade literária, ou artística, ou coisa assim, nesses casos, não há no caso do donatário. Mas, mesmo assim, não é um termo dos mais simples. Mas, então, o trust, então, tem várias facetas de livro. Você pode, por exemplo, ter muita gente que pega nos Estados Unidos e cria uma empresa que vai deter em trust, enfim, você cria trust para os seus imóveis. Porque lá, com trust, você pode fazer trust com reversão e futura. Você faz isso para quê? Para evitar o pagamento do imposto de edição, ou imposto de doação. Vocês dizem, olha, em caso da minha morte, o trust vai ser repetido para o meu filho. Eu sou beneficiário, eu sou do setor e beneficiário ao mesmo tempo, mas, quando eu morrer, ele vai para o meu filho. Não é uma doação direta minha para o meu filho, é uma doação que passa por um trust. Você sabe indicar algum livro que escreveu que é das suas imóveis? Tem, olha, tem um que é da editora Renovar, que é o Trust em Direito Brasileiro. Tem um que é mais fácil ainda. Entra na internet, no site da PUC de São Paulo, da Biblioteca da PUC, Raquel dos Santos. Raquel com o quê? Que eu. E, Raquel dos Santos. Que tem a dissertação dela, foi sobre trust e tributação e está disponível para o bolsas. Obrigado, senhora. E tem um livro muito antigo, que é o Tratamento de Tarot Trust, alguma coisa assim, que tem lá na URSS, que eu vi um monte de livro aí. Existe, pessoal. Nunca mais o que eu vi. Enfim, né? Talvez a Carte se doar e a Cristiano Paula. É. Não importa. Mas, pessoal, se ninguém tem mais perguntas... Eu fiquei... Ah, eu não vou falar. Ah, eu não vou falar. Assim, pessoal, o exemplo que você citou de Galvão Buena, do Andrino e do Mônica. Se você considera revisão, evasão e por quê? Esse exemplo prático. Nesse caso, não se trata nem de... Ultimamente, não existia a regra que não pedisse a transferência de residência. Existem regras de aderação de residência. Não se trata a zona municipal em 180 dias. 183 dias. Se você passa mais 183 dias em um lugar, enfim, você considera que não quer dizer naquele lugar e não no outro lugar e tal. Em Mônica, essas regra são um pouco mais fluídas. E esses caras realmente viáveis no mundo. Então, você não tem como localizar exatamente a residência deles. Acaba não sendo de, talvez, nenhum planejamento tributário. Simplesmente, ah, podemos subir em residência para ficar no momento que não tem uso no Brasil e não pagar os impostos aqui. Mas a Fórmula 1, né? Muitos lugares, né? Porque é justamente Mônica. É. Mas aí... Não, mas aí... Mas no ano, você sabe, surgiu por conta da necessidade... Porque ela ainda fica no meio da Europa. Então, para você viajar com a Fórmula 1, acaba sendo... Nesse caso, vai ser um bom, porque você estava indo sempre e tal. Antigamente, a Fórmula era, antigamente, europeia. Hoje, não é mais. E a fonte pagadora? Qual é a fonte pagadora? Na realidade, provavelmente... A maior fonte dele deve ser a Globo. Mas, provavelmente... O que é que deve acontecer? A Globo deve... A Globo Brasil vaga X, a Globo estrangeira vaga Y. Porque tem a Globo Brasil e tem outras comunidades. Então, aí recebe pelo exterior... E ele recebe por pessoa física? Não deve ser também. Não deve ser. Quando já vai tributar, eu vejo. É, na realidade... Qual que é uma... Não é contrato de trabalho, de acordo com a CLT brasileira? Ah, que é a CLT? Porque tem direito de margem. Mas, vocês sabem que existia, na época, antigamente, o que se chamam de... As sociedades artísticas e esportistas, criadas na Irlanda. Quando a Irlanda reduziu para 10 centavos do imposto de renda, aí eles começaram a criar... Então, todo jogador de futebol, por exemplo, criava uma empresinha na Irlanda e pagava o jogo de futebol X e pagava o direito de margem de 1 quilo e iria para a Irlanda. Aí a Espanha baixou a área do imposto de renda para tentar atrair a renda desses sujeitos. Atrair os sujeitos em si e também, com baixa carga tributária, eles conseguem oferecer esse valor. Mas, tem... Não, chama o meio-deca. Então, pode botar o meio-deca, né? E aí, a confusão, porque queria ser revogado em 2013, mas, por conta do pacote da austeridade, queriam revogar antes, e era uma isenção condicionada e tal. É só um deles, certo, tá? Mas, aqui atrás, eu falo que o pessoal ali é o que eu não vi, nós queremos saber, você nasceu estudando ou você nunca me achou? Não, eu não sou tão novo assim, tá? Eu sou mais velho do que talvez o parente, ou... Mas, enfim... Tem que ter que ir. Não, mas, enfim, eu fui doutor só com 31 anos. É que eu ia ser subscrito, aí, aí, não deixaram. Não, porque estava com muita peça, não deixaram. Talvez tenha uma chada muito carregada. Mas, então, pessoal, se essas são as perguntas, eu só quero agradecer a atenção de todos. Quem quiser entrar em contato, a combinação do curso, tem todos os meus dados de contato. Eu demoro um, dois vezes para responder os e-mails, um e-mail acadêmico, mas, enfim, eu sempre olho a caixa do spam, né? Porque, desde que, não, a caixa do spam, e acabam respondendo a mim. Então, eu queria agradecer a atenção de todos. Pouca gente saiu e assistiu, já, logo, pouco, a pessoa do socialismo. Obrigado, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado.